5, 4, 3, 2, 1 Alô, Cunhapurá! Muito obrigado, meu carinho, na presença de cada um de vocês, valeu, galera! Alô, galera linda! Eu quero ouvir o grito de vocês! São Francisco ama vocês! Vamos pra festa, moçada! Ei, 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 oh-oh-oh-oh A banda São Francisco já chegou Ei, 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 oh-oh-oh-oh Acende a luz que a festa começou Ye ye ye, oh oh oh, a plana da São Francisco já chegou Ye ye ye, oh oh oh, acende a luz que a festa começou Ye ye ye, oh oh oh, a plana da São Francisco já chegou Yeah, 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 oh, 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 acende a luz que a festa começou Yeah, 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 oh, 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 a banda São Francisco já chegou Yeah, 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 oh, 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 acende a luz que a festa começou Você merece o Oscar, todo o tempo foi atriz Só me usou pra ser feliz Nada eu fiz pra merecer Nunca vi ninguém fingir Tá difícil acreditar Foi preciso ver pra crer Diz que isso é uma miragem Essa aí não é você Os amigos me alertarão Mas eu não quis enxergar Eu que me achava esperto Vejo aonde fui parar Frente a frente Com você outra pessoa De mãos dadas numa boa Eu que sempre fui fiel Amorzinha, esse filme foi vilão Parabéns, ganhou um fã Só te falta um troféu Em matéria de enganar Você soube interpretar Que eu caí nessa novela Você merece o Oscar Todo o tempo foi atriz Só me usou pra ser feliz Nada fiz pra merecer Nunca vi ninguém fingir Maravilha 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 Os amigos me alertarão Mas eu não quis enxergar Maravilha Eu que me achava esperto Vejo aonde fui parar Maravilha 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 Com você outra pessoa De mãos dadas numa boa Eu que sempre fui fiel A mocinha Esse filme foi vilã Parabéns, ganhou um fã Só te falta um troféu Quero ver só vocês Você merece uma Em matéria de enganar Você soube interpretar Que eu caí nessa novela Você merece um Oscar Todo tempo foi atriz Só me usou pra ser feliz Nada fiz pra merecer Quero ver só vocês, vai! Você merece um Oscar Em matéria de enganar A minha vida de enganar Você merece um Oscar Todo tempo foi atriz Só me usou pra ser feliz Nada fiz pra merecer Nunca vi ninguém fingir Igual você Igual você Vai, vai levando o que for seu Que o nosso amor Nada valeu Que eu procuro teu caminho Vai, eu me acostumo sem você Somente o tempo vai dizer Quem vai ficar melhor sozinho Se eu chorar Se eu chorar Se eu sofrer Vou guardar Me esconder Desta vez Não vou dar pra ninguém O prazer de me ver chorar Mas, se não puder me esquecer Esse adeus foi você Que sem razão foi embora Só sei que não vou ficar Olhando a vida passar Vendo meu pranto rolar Se aquele amor que jurava Era da boca pra fora Se eu chorar Se eu chorar Se eu sofrer Vou guardar Me esconder Desta vez Não vou dar pra ninguém O prazer de me ver chorar Mas, se não puder me esquecer Quem disse adeus foi você Que sem razão foi embora Só sei que não vou ficar Olhando a vida passar Vendo meu pranto rolar Se aquele amor que jurava Era da boca pra fora Mas, se não puder me esquecer Mas, se não puder me esquecer Quem disse adeus foi você Quem disse adeus foi você Que sem razão foi embora Só sei que não vou ficar Olhando a vida passar Olhando a vida passar Vendo meu pranto rolar Se aquele amor que jurava Era da boca pra fora Tá sofrendo por amor Do que nos joga fora Vem correndo Vem de praça pro meu coração Não se entregue essa tristeza Que te apavora Vem comigo Vem viver uma nova paixão Se o caso acabou Não tem mais amor Não faz mais sentido Viver ao lado dele Tentar atrasar com ele Porque não está comigo Mas, quando vem a tona Sou eu quem você chama Não posso aceitar Decida a sua vida Encontre uma saída Que eu tô louco Pra te amar Não venha com desculpas Pra me enganar Pois vou ser obrigado A te perguntar Sou eu quem você chama Sou eu quem você chama Que maravilha Joga a mãozinha pra se bater na palma da mão Tudo pra você, ó Vai, vai Não venha com desculpas Pra me enganar Pra me enganar Pois vou ser obrigado A te perguntar Vai lá assim, ó Vem correndo Vem de praça pro meu coração Vem correndo Vem de praça pro meu coração Essa tristeza que te apavora Vem de praça pro meu coração Não se entregue a essa tristeza Que te apavora Vem comigo, vem viver uma nova paixão Uma nova paixão Uma nova paixão Hoje é só felicidade Felicidade é isso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Felicidade é isso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Felicidade é isso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Quero ver você mexer Quero ver você quebrar O som desse meu embalo Todo povo vai dançar O tonto no coração A emoção está a mil O som desse matidão Contagiando meu Brasil Felicidade é isso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Felicidade é isso Felicidade é isso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Felicidade é isso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Quero ver você mexer Quero ver você quebrar O som desse meu embalo Todo povo vai dançar O tonto no coração A emoção está a mil O som desse matidão Contagiando meu Brasil Felicidade é isso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Felicidade é isso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Felicidade é isso Vai! Felicidade é isso Felicidade é isso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso Namorar, beijar na boca E viver sem compromisso É amor de vai e vem É paixão de bumerangue Só entende quem viveu Esse tal de ping pong É amor de vai e vem É amor de vai e vem É paixão de bumerangue Só entende quem viveu Esse tal de ping pong Tá juntinho, tá grudado Tá de rostinho colado Sussurrando no ouvido Tá grudando Tá grudando feito cola Igual chiclete de bola É flechada de cupido É um trem desgovernado Um bilhete premiado Tempestade de paixão Gira, gira Gira, gira, sobe e desce Quem já teve Não esquece E enlouquece O coração É amor de vai e vem É paixão de bumerangue É paixão de bumerangue Só entende quem viveu Esse tal de ping pong Tá juntinho, tá grudado Tá de rostinho colado Sussurrando no ouvido Tá grudando feito cola Igual chiclete de bola É flechada de cupido É um trem desgovernado Um bilhete premiado Tempestade de paixão Gira, gira, sobe e desce Quem já teve Não esquece E enlouquece O coração É amor de vai e vem É paixão de bumerangue Só entende quem viveu Esse tal de ping pong É amor de vai e vem É paixão de bumerangue Só entende quem viveu Esse tal de ping pong Não esquece O canal Saí de casa já de saco cheio Caí no mundo Eu fui largado sem ir a nem beira E o tambor vira lata Me vi perdido andando feito um doido Ela blefou, eu poupi, entrei no jogo Fui uma esquisou, batei, sou veneno Tão nas minhas veias E agora eu me pergunto como eu pude ser tão bobo assim Por que que ela deu amor pra outro e negou pra mim Então saí por aí Bebi, chorei na mesa de bar Me abençoei por essa bandida Que eu dei minha vida Que fez o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí Bebi, chorei no meu coração Despedacei por essa malvada Que eu enchi a cara e eu não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Saí de casa já de saco cheio Caí no mundo sem pensar em nada Eu fui largado sem ir a nem beira E o tambor vira lata Bebi perdido andando feito um doido Ela blefou, eu poupi, entrei no jogo Foi uma esquisou, batei, o seu veneno Entrou nas minhas veias E agora eu me pergunto E agora eu me pergunto como eu pude ser tão bobo assim Por que que ela deu amor pra outro e negou pra mim Então saí por aí Bebi, chorei na mesa de bar Me acabei por essa bandida Que eu dei minha vida Que fez o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí Bebi, chorei no meu coração Despedacei por essa malvada Que eu enchi a cara e eu não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Quero ouvir só vocês, olha Então saí por aí Por essa bandida Que eu dei minha vida Que fez o meu mundo inteiro desabar Então saí por aí Bebi, chorei no meu coração Despedacei por essa malvada Que eu enchi a cara e eu não lembro mais nada Só lembro que acordei na calçada Oh, paixão que domina o homem Amor de uma noite se vai com a rua E deixa na rua o boelho perdido Ficam as marcas de um sonho desfeito E dentro do peito um coração ferido É nesse martírio que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada Num triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa Meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca na minha camisa É hoje que a gente vai manchar a camisa, Fábio Sinais de batom por toda a cama Aumenta o drama de quem ficou sozinho Abraço a camisa com muito desejo Vendo seu beijo no meu colarinho Na noite passada, nos momentos mudos Eu tive de tudo com a mulher amada Mas só me restaram daquela emoção Uma louca paixão e a minha camisa manchada Num triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca na minha camisa No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca na minha camisa E ver sua boca na minha camisa É abrir as portas do meu guarda-roupa Que eu fique, que eu faça você feliz Que eu fique, que eu faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino, infelizmente, eu não fiz Agora resta partir, vida minha Eu tenho que deixar vocês aqui Chorando, confessa que sem mim não dorme Confesso que sem vocês não vou dormir Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho! No meio da noite, toco o telefone Vou correndo atender Ouço gemidos, fico esfugando Sem entender Algo está errado Eu queria estar Sonhando Deu vontade de morrer Quando ouvi ela dizer A outro eu te amo Um homem quando chora A raiva e o ciúme que eu passei Sabendo que a mulher que eu mais amei Foi pra cama com outro Um homem quando chora E enche a cara pra passar a dor A cerveja é um remédio pro amor Quem não bebe fica louco No meio da noite No meio da noite Torco o telefone Vou correndo atender Ouço gemidos Ouço gemidos Fico escutando Sem entender Algo está errado Algo está errado Eu queria estar Sonhando Eu vontade Deu vontade de morrer Quando ouvi ela dizer A outro eu te amo E um homem quando chora A raiva e o ciúme que eu passei Sabendo que a mulher que eu mais amei Foi pra cama com outro Um homem quando chora E enche a cara pra passar a dor E enche a cara pra passar a dor A cerveja é um remédio pro amor Quem não bebe fica louco Um homem quando chora A raiva e o ciúme que eu passei Sabendo que a mulher que eu mais amei Foi pra cama com outro Um homem quando chora E enche a cara pra passar a dor A cerveja é um remédio pro amor Quem não bebe fica louco Por isso que eu bebo, hein? Eu sem você não sou ninguém Eu sem você Só o seu beijo Não faz bem Eu vou sofrer Não vai ter jeito Eu sem você Não sou ninguém Só o seu olhar Que me faz bem Não sei viver Falta você Dentro do teito Joga a mãozinha pra cima Que ela de vocês Moçada Não sei o que fazer Com o meu coração Depois que terminou Nossa paixão Ficar com você Ficar com você Foi tudo que eu quis De repente o mundo para E você fala Que vai torcer Pra eu ser feliz E quer que eu entenda E quer que eu entenda Numa boa Que está saindo com outra pessoa Que o nosso lance Ficou no passado Pra minha vida Pra minha vida Perder o sentido Não me contento Ser só um amigo Quero ser seu namorado Eu sem você Não sou ninguém Só o seu beijo Me faz bem Eu vou sofrer Sem ter você Não vai ter jeito Eu sem você Não sou ninguém Só o seu olhar Que me faz bem Não sei viver Falta você Dentro do teito Não sei o que fazer Com o meu coração Com o meu coração Depois que terminou Nossa paixão Ficar com você Foi tudo que eu quis De repente o mundo para E você fala Que vai torcer Pra eu ser feliz E quer que eu entenda Numa boa Que está saindo Com outra pessoa Que o nosso lance Ficou no passado Pra minha vida Perder o sentido Não me contento Ser só um amigo Quero ser seu namorado Eu sem você Eu sem você Não sou ninguém Só o seu beijo Me faz bem Eu vou sofrer Sem ter você Não vai ter jeito Eu sem você Não sou ninguém Só o seu beijo Me faz bem Não sei viver Falta você Dentro do peito Quando eu passar e buzinar Em frente a sua janela Esse é o nosso código Secreto pra amar Saia na ponta dos pés Vá direto pro portão Já dei uma volta Em torno do quarteirão Se alguém souber Do nosso caso Pode nos comprometer Eu não quero E não vou te perder Sei que é proibido É perigoso Mas é muito mais goscoso Esse é o nosso jeito Pra nos encontrar Vamos usar o nosso código Secreto pra amar Um bilhetinho Um jeito diferente No olhar Mando uma mensagem Ou dois toques No seu celular É o nosso código Secreto Pra amar É o nosso código Secreto Pra amar Na família Vamos lá Se alguém souber Do nosso caso Pode nos comprometer Eu não quero E não vou te perder Sei que é proibido É perigoso Mas é muito mais gostoso Esse é o nosso jeito Esse é o nosso jeito Pra nos encontrar Vamos usar o nosso código Secreto Pra amar Um bilhetinho Um jeito diferente No olhar Mando uma mensagem Ou dois toques Do seu celular É o nosso código Secreto Pra amar Vamos usar o nosso código Secreto Secreto Pra amar Um bilhetinho Um jeito diferente No olhar Mando uma mensagem Ou dois toques Do seu celular É o nosso código Secreto Pra amar É o nosso código Secreto Pra amar É o nosso código É o nosso código Secreto Pra amar É o nosso código É o nosso código É o nosso código É o navarro O teu ciúme possessivo Nunca põe fé Naquilo que eu digo E liga toda hora Pra saber Com quem é que eu estou No futebol Com os amigos Ou em qualquer lugar Que eu vou Sai do chão Não ciumenta Para de ser tão ciumenta Para de ser tão ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Vai Só é dessa paranoia De dizer que tenho outra Porque assim Você vai ficar louca É o navarro de ciúme possessivo Nunca põe fé Naquilo que eu digo Me liga toda hora Pra saber Com quem é que eu estou Com futebol Com os amigos Ou em qualquer lugar Que eu vou Ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta Bata a mãozinha, bate na mãozinha Bata a mãozinha, bate na mãozinha Vai 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 Só vou acessar o amigo assim ó Ciumenta Quero ouvir Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta Vai Ciumenta Ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta 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 Coração Ciumenta 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 Indecisão Assumi que foi meu erro E já implorei o teu perdão Quando o amor é de verdade Não se deve jogar fora Mas vivendo de saudade A paixão vai indo embora Tira esse jeito sério, Doria Volta logo pra quem sempre te amou Vai quebrar a cara se me deixar Ninguém vai jamais te dar tanto amor Chega de querer machucar Nessa história já paguei o meu preço Juro já não posso aguentar Vai virar meu coração pelo abenço Tira esse jeito sério, Doria Volta logo pra quem sempre te amou Vai quebrar a cara se me deixar Ninguém vai jamais te dar tanto amor Chega de querer machucar Nessa história já paguei o meu preço Juro já não posso aguentar Vai virar meu coração pelo abenço Obrigado Obrigado Segura aí Não tenha piedade Pode ir embora Ficarei aqui Já estou prescindindo Já estou prescindindo É se cada hora você vai partir Tentarei ser forte Na batalha contra o meu desabor É melhor assim Que querer alguém Que não me tem amor Que não me tem amor Aqui nessa casa de hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora toda alegria E me existir Cada objeto que eu for tocar Vai lembrar você Porém só me resta chorar escondido Para ninguém ver Para ninguém ver Porém só me resta chorar escondido Para ninguém ver É pena que a gente não possa nem dialogar Os nervos já tomaram conta E estão a flor da pele Se eu quero você me repele Se você procura Não tenho paciência E nem por aparência Podemos fingir O que explode no peito A coisa mais forte Entre nós No momento É a dor O amor já não é o bastante Pra achar uma saída Deixamos escapar a chance Feito areia fina Pelos mãos dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano O remendo é pior Melhor em jogar fora É o fim de nós dois Já chegou a hora De compreender O que nos faz sofrer Não pode ser amor Oh coração Quem é que nunca teve Uma noite de ternura Ou de tortura Vamos nessa Esta noite É mais uma noite De tortura Pois você mora Num apartamento Ao lado Ouço os seus passos E fico imaginando Que você pode estar Também sozinha Feito eu Perdido num canto Você não sabe Você não sabe Mas eu conheço Sua vida Eu sei de tudo O que acontece Em sua casa Eu sei a hora Que você abre o chuveiro Até parece que sinto Seu cheiro E o desejo Se aposta de mim Coração que sofre De laçada E quase sai do peito Um dia eu pego Essa mulher de jeito E dou pra ela Todo meu amor Sofre, choro Mas não me arrependo Do que eu faço agora Pois sei que um dia Vai chegar a hora Que nos meus braços Você vai dormir Quebrou a cara de novo Tá pedindo socorro Coração sem juízo E anda nas madrugadas Sem rumo, sem parada Medicando carinho Por causa de uma mulher O homem perde a cabeça E faz tudo errado Meu coração sem juízo Hoje vive sozinho Abandonado Mais uma vez Aqui na solidão Não dá pra entender Esse meu coração Que faz tudo errado E gosta de sofrer Toda vez que encontra Um grande amor Fica apaixonado Mas não dá valor Coração sem juízo Não vai aprender Quebrou a cara de novo Quebrou a cara de novo Tá pedindo socorro Meu coração sem juízo Quem anda nas madrugadas Sem rumo, sem parada Medicando carinho Por causa de uma mulher O homem perde a cabeça E faz tudo errado Meu coração sem juízo Hoje vive sozinho Abandonado 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 Mais uma vez Aqui na solidão Não dá pra entender Esse meu coração E faz tudo errado E gosta de sofrer Toda vez que encontra Um grande amor Fica apaixonado Mas não dá valor Coração sem juízo Não vai aprender Quebrou a cara de novo Tá pedindo socorro Coração sem juízo Quem anda nas madrugadas Sem rumo, sem parada Medicando carinho Por causa de uma mulher O homem perde a cabeça E faz tudo errado Meu coração sem juízo Hoje vive sozinho Abandonado Quebrou a cara de novo Tá pedindo socorro Coração sem juízo Que anda nas madrugadas Sem rumo, sem parada Medicando carinho Por causa de uma mulher O homem perde a cabeça E faz tudo errado Meu coração sem juízo Hoje vive sozinho Abandonado Meu coração sem juízo Meu coração sem juízo Hoje vive sozinho Abandonado Se eu tô bebendo A culpa é sua Se eu tô chorando Se eu tô sofrendo De paixão Dá demais meu coração E a culpa é toda sua Por queim doido Faz assim comigo não Depois que você foi embora A minha vida é só sofrer Ando sozinho Peras tuas Sentindo saudade tua Com vontade de te ver Meu coração tá sem destino E a solidão me invade Eu sinto falta de você Bebendo, tento esquecer Pelos bares da cidade Se eu tô bebendo A culpa é sua Se eu tô chorando A culpa é sua Se eu tô sofrendo De paixão Dá demais meu coração E a culpa é toda sua Se eu tô bebendo A culpa é sua Se eu tô chorando A culpa é sua Se eu tô sofrendo De paixão Dá demais meu coração E a culpa é toda sua Depois que você foi embora A minha vida é só sofrer Ando sozinho pelas ruas Sentindo saudade sua Com vontade de te ver Meu coração tá sentindo E a soma então me invade E eu sinto falta de você Bebendo, tento esquecer Pelos pares da cidade Se eu tô bebendo a culpa é sua Se eu tô chorando a culpa é sua Se eu tô sofrendo de paixão De mais meu coração E a culpa é toda sua Se eu tô bebendo a culpa é sua Se eu tô chorando a culpa é sua Se eu tô sofrendo de paixão Dói demais meu coração E a culpa é toda sua Se eu tô bebendo a culpa é sua Se eu tô chorando a culpa é sua Se eu tô sofrendo de paixão Dói demais meu coração E a culpa é toda sua Se eu tô sofrendo de paixão Dói demais meu coração E a culpa é toda sua Eu bebo mesmo Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Eu solto aqui nem chiclete Tá na boca do pão pão Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Eu solto aqui nem chiclete Tá na boca do pão pão Tenho um trato na fivela Sou da turma no tendel Escrevi o nome dela Na aba do meu chapéu A alegria está com tudo Mandei abrir a porteira A paixão pulou no peito Tudo que eu subiu poeirão Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Eu solto aqui nem chiclete Tá na boca do povão Tá na boca do pão pão Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Eu solto aqui nem chiclete Tá na boca do povão Hoje é só felicidade Tô no pique do amor Eu despachei a saudade Nas asas de um beijapô Nós tá chique na putina Eu solto aqui nem chiclete Eu solto aqui nem chiclete Nós enrosca, mas não casa Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Eu solto aqui nem chiclete Tá na boca do povão Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Eu solto aqui nem chiclete Tá na boca do povão Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Eu solto aqui nem chiclete Tá na boca do povão Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem chiclete Tá na boca do bom Vem, Gaté! Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho! Será que é eu, será que é eu Que vai ganhar difícil amor Essa mulher Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho! Lulação garçom dos céus, pelo Senhor na mão! Quero ouvir só os rapazes que estamos cantando com a gente assim agora, vamos lá Garçom Garçom, nós somos dois amigos, não vamos brigar É cara ou coroa, um tem que chorar E o outro vai viver uma grande paixão É, o caso é complicado, a parada é dura Mas nossa amizade a gente segura Mesmo a ferro e fogo, nós somos irmãos Pois é, ela deixou a gente numa corda bamba Os nossos corações numa mesma balança E só ela sabe com quem vai ficar Quero ouvir você Garçom, nós somos dois amigos, não vamos brigar Se sobe o pão de nos dois, é o que ela quer Garçom Garçom Garçom, nós somos dois amigos, não vamos brigar É cara ou coroa, um tem que chorar E o outro vai viver uma grande paixão É, o caso é complicado, a parada é dura Mas nossa amizade a gente segura Mesmo a ferro e o outro vai viver uma grande paixão Mesmo a ferro e fogo, nós somos irmãos Sem saber qual de nos dois, é o que ela quer Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor de uma mesma mulher O coração dilacerado Sem saber qual de nos dois, é o que ela quer Será que é eu, será que é eu, será que é eu Que vai ganhar o coração dessa mulher Será que é eu, será que é eu Que vai ganhar de vez o amor destas mulheres Será que é eu, será que é eu Que vai ganhar o coração dessas mulheres Será que é eu, será que é eu Que vai ganhar de vez o amor Essas mulheres Posso não ouvir a sua voz Mas eu sei que você está aqui Eu posso não sentir o seu calor Mas meu corpo se aquece mesmo assim Nem dá pra sentir a sua falta Se pra onde eu olho eu te vejo Nem por um momento eu consigo te esquecer Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você Não tô nem aí pro mundo Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você Não tô nem aí pro mundo Eu sou louco por você Nam, 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 nam Eu te vejo E por um momento eu consigo te esquecer Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você Não tô nem aí pro mundo Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você Não tô nem aí pro mundo Eu sou louco por você Eu sou louco por você Queria agradecer A presença e calão de vocês Agradecer também o pessoal da imprensa Falada e escrita Pessoal que deu essa força maravilhosa Pessoal da Sonari, áudio e vídeo Pessoal que tá fazendo esse vídeo, esse áudio maravilhoso Pessoal do Estúdio Mix Pessoal do Estúdio Mix Pessoal bacana que estendeu esse carinho Tanto essa força maravilhosa A todos os parceiros De toda a região Muito obrigado pelo carinho Que tá fazendo esse tempo Que tá fazendo esse tempo Quero agradecer a todos os nossos fãs Cada um de vocês Tá bom? Quero dizer Que a gente ama vocês de coração, tá bom? Nós somos loucos por vocês Obrigado, galera linda Obrigado, obrigado mais uma vez Obrigado de coração Valeu Valeu, galera Valeu, gente Eu sou louco por você Eu sou louco por você Não tô nem aí pro mundo Somos loucos por vocês Eu sou louco por você Eu sou louco por você Não tô nem aí pro mundo Somos loucos por vocês Obrigado, galera Na, 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 na 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 Valeu, gente Fique com Deus Muda a saúde Muitos amares Na, 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 na Na, na, na Beijo Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Um abraço pra Nossa Senhora Aparecida Um abraço pra minha vida Um abraço pra minha vida Um abraço pra minha vida Um abraço pra minha vida